Muitas vezes nós nos enchemos de nós mesmos, nos achamos autossuficientes e nos esquecemos de Deus. Muitas vezes achamos que nós nos bastamos, mas quando precisamos de ajuda, ah meu Deus! Que possamos procurar ajuda divina sempre, que procuremos Deus na bonança e na dificuldade, e que não tenhamos vergonha de nos ajoelharmos e pedir, Pai, me ajuda. Amém.